E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mary Blood Type Lumina E galera, o jogo de luta 2D recebeu o seu primeiro trailer com um teaser de gameplay Detalhes, dois personagens jogáveis e os modos que ele terá, pelo menos o que está confirmado a princípio Mas antes de mais nada, o jogo foi confirmado no ocidente já, então além dele sair no Japão em 2021 Ele também chega pra cá no Xbox One PS4 e Nintendo Switch A versão de PC não foi confirmada, mas eu acredito que sim, esse jogo vai sair pra Steam Até porque é um mercado muito grande e outros jogos da franquia estão disponíveis na Steam Só não sei se seria junto com as demais versões ou vai ser confirmado posteriormente com um port específico E é interessante notar que talvez esse jogo tenha um lançamento simultâneo ao redor do globo Ou, né, a gente não demore tanto assim pra ver a versão ocidental Já que essa agilidade de confirmação não é comum para todos os jogos Mas sim, normalmente, aquelas produtoras e publicadoras que querem fazer um lançamento mais global Ele será legendado em inglês e em outras plataformas estrangeiras, mas o PTBR não está entre elas Eu imagino que, infelizmente, ele não vai ser localizado Mas, por ser um jogo mais simples, sem tantos diálogos Seria até legal por parte da empresa ter uma terceirização pra fazer, né, as legendas, né Diferente de um JRPG, que a quantidade de diálogo e produção é muito maior Mas eu nem sei se o mercado no Brasil é tão grande pra justificar esse ponto, né Até porque a Taipemun não tem divisão brasileira E a gente teria que mostrar um potencial grande nas vendas pra ter, né, esse tipo de localização e investimento maior Mas vamos ver, né, porque tem jogo aí que eu nunca pensei que a TPTBR agora tá ganhando Vai que começa a virar uma tendência aí em localizações aqui no Brasil Enfim, sobre o elenco do jogo, ele vai ser focado na novel remake de Tsukihime Que é a Piece of Blue Glass Moon, saindo em 2021 no Japão E que, por consequência, nós só teremos coisa das duas rotas do original Já que a novel não trará todas as rotas Tanto que a protagonista de Melry Blood, a Sion Welch, não, foi cortada Porque o conteúdo dela não foi adaptado Então a gente vai, provavelmente, ter um outro protagonista aqui E a história vai ter uma ênfase diferente O que limita o conteúdo Eu já discuti sobre isso aqui no canal, né Até falando que faz sentido no cross-media que eles querem criar Da galera poder acompanhar essa obra que é Tsukihime Que fez parte de um universo de novels, que é chamado de Nasso Verso Em primeira mão, sem precisar recorrer a produtos mais antigos Que é o caso da novel original Mas o fato é que o conteúdo fica mais limitado E a novidade disso aqui é que lá no site eles falam que Os mais de 10 personagens jogáveis disponíveis são da novel Então dá a entender que o material único e base desse jogo é Tsukihime E a gente não vai ter mais inserção de outros personagens de obras diferentes Como a Hyogi Shiki de Kara no Kyokai O que eu acho uma decisão bem questionável Porque a Shiki é conceituada dentro de Mary Blood Muita gente gosta E os filmes que adaptam a novel dela Estão plenamente assistíveis São feitos até pelo estúdio Photable Dá pra você pegar, maratonar e ter uma compreensão legal da obra dela Mas me parece que vai ser foco total no que vem de 2021 pra frente Até porque eles estão organizando as empresas da Taipimun Pra criar diversos produtos com o nosso verso Até o Fate, né? Que muita gente conhece no anime, mas ele vem de videogame Terá o Fate Extra Remake, né? Feito pelo estúdio BB Que é o novo estúdio da empresa E talvez, né? Por a gente ter personagens de Fate ali Eles possam puxar para o Mary Blood via DLC, né? Mas vai ser uma coisa pós-lançamento mesmo Porque pelo menos o elenco base parece ser bem focado em Tsukihime O que ao meu ver é uma perca, né? Ao menos a Shiki, que é uma das personagens mais consagradas Merecia estar lá, ela tem a sua popularidade E, né? Esse Type Lumina, que eles estão chamando o game Poderia ser facilmente Mary Blood apenas, né? Me parece que eles estão fazendo um soft reboot na franquia Recomeçando tudo do zero para esse novo público Mas, prosseguindo, nós temos personagens jogáveis confirmados O Shiki Torro, Arco Age, Akinha e Ciel São quatro até então E cada personagem vai ter dez variações de cores Então, parece que não vai ter traje alternativo Assim como são vários jogos 2D Mas sim paletas de cores diferentes E o gameplay e imagens deixa claro que Os sprites utilizados são novos O que é excelente Então eles não reciclaram do jogo anterior O que justifica a gente não ter um elenco tão grande assim Porque sprite é muito mais complicado de ser produzido Do que modelo 3D É por isso que várias empresas Abandonaram essa estética Até para conseguir ter uma produção mais ágil E reutilizar as coisas com uma facilidade maior Mas no caso do Mary Blood Nós podemos ver que vai ter uma integração Entre dois tipos de sprite Assim como era no original Só que aqui foi aperfeiçoado Você vai ter os sprites menores Os personagens em si durante o combate E maiores mostrando as habilidades específicas que eles têm Então quando alguém usa um especial Nós podemos ver um pouco mais a expressividade do rosto O que é mais competente no sentido emocional das cenas Do que simplesmente achar Que a galera vai olhar para sprites Que o rosto é pequeno Até pixelado Dependendo E conseguir ver uma identificação Então acho que eles conseguem trazer Esse aspecto anime De uma forma bem legal E era uma característica da série A fluidez está muito boa A resolução também dos sprites Está excelente Não duvido até que os sprites Estejam em alta resolução Talvez um 4K Para comprimir para a geração atual E já pensar no futuro Em futuros títulos da franquia Até porque eles não teriam como Produzir novamente Todos os sprites Senão o jogo sempre ia se limitar A uma quantidade pequena De personagens Então pode ser uma coisa Visando isso Ou até mesmo Atualizações para os consoles intermediários Xbox One X PS4 Pro Ou versões de nova geração Tanto é nativo Ou também via atualização No PC Provavelmente a gente vai ter Uma resolução 4K Caso esse jogo venha para lá Mas por enquanto É apenas consoles Mas é um cuidado curioso Se for o caso mesmo Quanto ao combate em si Lá no site oficial Eles falaram que cada personagem Vai ter ataques únicos E que uma nova mecânica Chamada de batimentos rápidos Será introduzida Que vão ser combinações poderosas Que podem ser feitas Pressionando apenas um botão de ataque Então fica claro que a ideia é Que o jogo seja mais acessível Para jogadores novatos E até uma tendência da indústria De você ter Algum nível de complexidade Mas se você quer jogar Logo de cara Sem precisar entender Tanto assim do game É possível jogar Agora Melry Blood Não é exatamente Uma franquia de luta acessível Então isso representa Uma quebra Mas ao meu ver Uma quebra positiva Até porque Jogo hoje Para ter um mercado maior Ele precisa ser mais acessível Não que vai quebrar Toda a lógica do game Tem jogos que Até exageram nesse aspecto E não traz aquela experiência satisfatória Mas eu acho que eles podem ver Um meio termo entre isso Assim como grandes franquias japonesas Já fizeram E como é um jogo de nicho É importante que o público Seja grande E não dá para ser um game Apenas focado No mercado hardcore Por mais que Muitas pessoas vejam Por esse lado Que todo mundo tem que jogar Hardcore Tem que todo mundo Querer ser pro player Mas não é como as coisas funcionam Você tem Dois tipos de jogadores Nesses jogos Eles são importantes A longo prazo Você não consegue sobreviver Sem um ou sem outro Principalmente Se você está mirando Em vendas maiores De qualquer forma Já foi confirmado Que o site vai divulgar Mais novidades Sobre o combate no futuro Mas no trailer A gente consegue tirar Um gostinho De algumas coisas curiosas Por exemplo Tem uma animação Dark Age Da Ciel Que pode ser uma entrada De batalha Algum tipo de colisão Ou algo referente Ao modo história Dá pra ver que ambas Estão lutando Até tem um ângulo De câmera mais diferenciado O que é bem legal Os cenários Terão um aspecto 3D Pra conseguir modelar O 2D De uma forma Que ele dê Aquele sentimento De tridimensionalidade De profundidade Como um todo Então o primeiro cenário Que aparece ali Você consegue notar Que ele vai indo Ali pro fundo Mesmo sem recorrer Aquelas coisas Mais agressivas Do 3D Então a implementação Que mescla Dois estilos de jogo De uma forma bem interessante E já foi usada Claro em outros games De sprite 2D Mas é um uso Até interessante Que eles estão fazendo No Melry Blood E quanto ao bruto Do combate Nós podemos ver Alguns combos básicos Ataques especiais Só que o que chama atenção É que o jogo Vai ter uns cancelamentos Rápidos Tem um momento Que o Shiki Anula um ataque Do inimigo Defendendo E ele já Ataca o seu ataque Especial Então parece que Eles vão tentar Elevar ainda mais A alta agilidade Do jogo original Se a gente Se a gente Comparar os dois A olho nu Mesmo Sem jogar O novo game Parece que ele Retém a velocidade Ou se não O novo título É um pouco mais rápido Então é legal Porque é uma característica Marcante dentro da série De você ter um tempo Muito rápido Para pensar E jogo de sprite Se beneficia disso Porque algumas modelagens 3D Simplesmente não consegue Atingir o mesmo nível De velocidade E em relação A modos de jogo Nós temos três Confirmados por enquanto O modo história Em que poderíamos escolher Um personagem Participar de uma série De lutas Em que é necessário Vencer E dependendo da escolha Os eventos Serão diferentes E quem está escrevendo O roteiro É o Kinokunasso Que é o mesmo Da Novi O de Tsukihime E outros produtos Da Taipimun Então imagino Que vai ser um roteiro Competente Para um game de luta Agora Por ele ser uma coisa Mais individual Por personagem Até pelas screenshots Apresentadas Não me parece Aquele modo Tão complexo assim Que inclui É todo o universo E tenta expandir Mais aquelas coisas Mas sim Uma coisa mais simples Mas que talvez Ela surpreenda O jogador Também temos O modo contra o tempo Aqui você vai criar Record de acordo Com a performance Então a ideia é Que você fique jogando Batendo os próprios Record que você criou E o modo sobrevivência Que são Batalhas com a vida limitada Então ou A gente vai ter uma vida Até a última luta Ou vai ter uma pequena Recuperação Mas sempre preservando Alguns golpes Que você toma Nas batalhas É o conceito básico Desse tipo de modo Então na prática São três confirmações É bem padrão De jogo de luta A gente também deve ver Um modo verso Contra a CPU Ou contra um jogador local Difícil demais Eles ignorarem isso E no anterior tinha Mas agora eu queria ver É um modo Um modo um pouco mais Autoral Algo incrementado Para dentro do jogo E que desse Um diferencial No Melody Blood Mas é esperar Para ver de qualquer forma Então no geral As informações são essas Eu acredito que Nós podemos ver Um jogo promissor Aqui Que vai ser aquele Grande refúgio Para as viúvas De jogos de 2D Em Sprite Tipo eu Que quer ver Aquele game Um pouco mais Elaborado Nesta pegada Porque ele é Algo bem restrito A indie Nesse momento E sendo o Type Moon É uma coisa Mais grandiosa Dá para a gente ver Que em qualidade técnica Ele se destaca E eu espero Que ele seja um jogo Sólido Que vingue Em longo prazo E claro Consiga revitalizar Esse cenário 2D Porque a gente precisa De fato De mais títulos Porque jogos 3D De luta são bacanas São maneiros São Mas Jogo 2D É sempre bom Ali E uma estética Completamente diferente Então no mais Pessoa É basicamente isso Muito obrigado por ver E se você não Está inscrito na hashtag Se inscreve Para não perder As futuras informações De jogos orientais E títulos de anime Em geral Grande abraço Ficamos por aqui E até a próxima jovens Fui